Fala galera, estamos aqui então finalmente com ele, ele, quem, quem, Path of Titans, uou, finalmente eu trago aqui então para vocês a demo do Path of Titans, eu sei que eu já estava devendo, na verdade, eu vou explicar uma coisa antes da gente começar aqui, eu não ia trazer esta gameplay que nem é gameplay de fato, por que? Por que não ia trazer agora? É porque, infelizmente, a gente não tem como jogar outros modos, além do customização de skins para os dinossauros, então, tipo, não tinha muito o que eu mostrar para vocês, além de algumas customizações e dos dinossauros, mas como muita gente me pediu, desde o lançamento da demo, eu vou trazer ela aqui então, vou explicar algumas coisas a mais, eu até esperei sair alguns trailers, assim, de jogabilidades com o Konka, que é o novo dinossauro, assim como também algumas outras gameplays com o Bars Boldia, que na verdade, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do dinossauro, é bem difícil pronunciar esse, mas eu também esperei algumas outras novidades saírem para eu integrar aqui no vídeo e ele ficar bem mais informativo e mais completinho, tá bom? Então, aqui no Path of Titans Demo, nós temos já para acessar os settings, que seriam basicamente, né, os controles, onde fica ali os controles, o gráfico, o áudio para você mexer, a gente tem até o cinematic, muito legal aqui em todos, eu vou jogar sempre no Epic, porque eu acho melhor o cinematic, ele só muda geralmente um pouquinho a grama e olha lá, geralmente é a mesma coisa mesmo, tem o áudio aqui, como vocês podem ver, nós temos o volume da música, efeitos, volume geral e etc, também tem a qualidade dele aqui, A gameplay, onde a gente pode colocar o HUD e o chat, pode tanto tirar quanto colocar ele, temos as name tags e também os avatar, para poder gravar aqui, auto record e etc, etc, e aqui os controles não estão completos, ainda falta todos aqueles controles, né, para a gente saber, tipo, como ir para frente, para trás, etc, então ainda não está 100% aqui na parte de settings, Nós temos os replays, né, infelizmente não tem como mexer agora, até porque não tem como entrar mesmo para jogar, para gravar, então ele fica aqui desabilitado, os mods também, e temos por parte aqui final, o crédito, que é onde está todo mundo, toda a equipe do Path of Titan oficial, a equipe desde o desenvolvimento, né, os desenvolvedores, no caso. E saindo aqui, então, nós temos já para sair, né, o kit, obviamente, aqui embaixo é para reportar, justamente por ser a demo, né, então, consequentemente, teremos bugs, isso é inevitável, então aqui é para o pessoal ajudar e reportar. Agora vamos para o play, que é justamente jogar aqui, que é onde eu vou explicar certinho o que está acontecendo. Bom, nós temos o modo de customização, que é esse aqui, ó, que é justamente para a gente poder customizar o nosso dinossauro, nós vamos poder escolher qualquer espécie, é basicamente uma amostra, né, para você ver como é que está funcionando ali a barra de escolha e também colocar nome e criar dinossauros, para quando você for entrar num servidor. Aí, consequentemente, seguindo aqui, nós temos a IA, que basicamente vai servir como a gente testar ali para ver como é que está indo a inteligência artificial dos dinossauros, se está correspondendo, se a sua amizade que você manda está sendo recebida por eles, vocês vão te atacar como é que vai ser essa movimentação, então, basicamente, vai servir assim a parte da IA. A parte de swimming aqui, que é basicamente um teste, aonde a gente vai começar com o sucumimos, acredito eu, não é 100% oficial isso, foi a... eu fui coletando algumas informações dos desenvolvedores, mas, aparentemente, a gente vai começar com o sucumimos, ou pelo menos o dinossauro aquático, um réptil aquático, desculpa, como o Tylosaurus, que saiu recentemente, e a gente vai testar o modo de pesca aí também ali, nadar e outras coisas em relação à animação, então, é basicamente o modo teste aí. Depois, por sequência, nós temos os eventos, que eu não sei como é que vai funcionar, provavelmente é para a gente testar, como eu posso dizer, alguma quest, alguma coisa que a gente tem que fazer, porque vocês sabem, né, que Path of Titans é um RPG, então, consequentemente, nós vamos ter missões para upar o nosso dinossauro de level, ele vai começar como level 1, até vou mostrar para vocês depois aqui em custom, e aí você vai upando ali, fazendo alguns eventos, algumas quests, e vai ganhando experiência, e aí nisso você vai poder distribuir nas suas habilidades, como por exemplo, ser mais forte, ser mais rápido, ou ser mais resistente, entre outros. Aqui nós temos, então, em sequência, Massive Multiplayer, que basicamente funciona como o multiplayer mesmo, o server, que eles vão abrir para a gente jogar com a galera, então, provavelmente, esses outros aqui não serão em servers, talvez vão ser no modo single player mesmo, é um chute meu, acredito que seja, até porque não faria sentido ter um Massive aqui depois, porque se esses outros aqui dessem para jogar em multiplayer, por que que esse aqui seria o massivo, entendeu? Esse Massive Multiplayer, basicamente, significa muitos jogadores em um servidor só, né, então não faz sentido. Aí depois temos o Combate, o Movimento, que basicamente vai apresentar ali o modo Combate, como em um modo Deathmatch, acredito eu até, que é onde a gente vai testar, né, o movimento e o combate com outras espécies. Então é basicamente isso que irá chegar, por enquanto, como eu já falei, nós temos aqui a parte de customização, que eu já vou entrar aqui para mostrar para vocês, vamos lá, só aguardar um pouquinho, e pronto, aqui está, ó. Eu tenho até o meu dinossauro criado já, vocês podem ver que ele está com a minha skin do Perk, se você não sabe do que eu estou falando, galera, eu tenho uma skin aqui no Path of Titan, eu faço parte da equipe de desenvolvimento, na verdade eu faço parte da equipe de apoio, né, aquela galera que está ajudando a divulgar o Path of Titans. Então como vocês podem ver aqui, ó, ele está com já a minha skin do Perk, muito legal, a gente tem 5 skins que estão aparecendo aí agora para vocês, claro que duas delas ainda não estão, na data desse vídeo, elas ainda não estão no jogo, mas eu vou mostrar para vocês as outras 3 que temos aqui, na verdade outras duas, né, porque essa aqui eu já estou mostrando. Tem o meu dinossauro já criado, para você criar então o seu dinossauro, como é que vai funcionar? Você vai aqui, ó, clica, e vai para a tela aqui, onde você vai poder customizar, escolher a espécie e também qual dinossauro. Aqui vocês podem ver, ó, as outras skins, eu não vou mostrar todas as skins, até porque a gente vai ficar muito tempo aqui, vai ser um vídeo muito longo, e eu acredito que muita gente já viu isso aqui, já viu essa gameplay de demo, né, essa gameplay, entre aspas, da demo, então já sabem mais ou menos quantas skins tem. Bom, vocês podem ver aqui, eu vou mostrar as minhas, na verdade, e as que não tem eu mostro uma outra que eu achei bem legal. Bom, aqui tem a minha skin, então você pode comprar aqui em Donate, é só você clicar que vai te direcionar para o site da Aldron, aí você desce até lá embaixo e vai estar lá para você comprar. Bom, se você não gostou tanto da skin aqui, ó, tipo, por exemplo, ah, está muito escura, sei lá, você pode customizar ela ainda, é uma coisa bem interessante, ó, você pode deixar aqui ela bem bonitinha. Ó, vocês têm outras opções também aqui, ó, na lateral, muito legal, dá para deixar meio tigrado assim, também ou pontinhos, bolinhas, né, ou mais manchado, bem legal, né, muito bonito, está bem linda, galera, sério, está linda. Ah, e outra coisa, cada dinossauro terá três espécies, por enquanto, só nos carnívoros aqui, o Fragilis, o Europeus e o Ampus, que é do Alossauro, que tem aqui as três espécies, né, os outros não tem, e no Herbívoro é o Lambio, que tem as três dele também. Por enquanto é só esses dinossauros que receberam as três espécies, mas todos terão, beleza? Aqui nós temos o Modo Fêmea, que você pode ver aqui, ó, da minha skin, Modo Fêmea, eu gostei basicamente dessa aqui, ó, essa aqui eu achei a mais legal, essa aqui, ó, Fragilis, essa aqui eu também curti bastante, essa aqui eu já não achei tão legal assim, mas eu jogaria bastante com essa, essa aqui, galera, Fragilis. Vocês podem ver aqui que a gente tem um vermelhão na nossa skin, bem legal, né, um contraponto à minha skin ali, azul, justamente porque é fêmea, né, e o vermelho não chama tanta atenção quanto um azul meio brilhante, você pode até mudar aqui, ó, não gostei tanto desse azul muito chamativo, não tem problema, você coloca aqui, ó, meio um cinzinho azulado, e ó, voilá, bonito, olá lá, depende de você também, ou deixar um azul mais clarinho também, ó, bem legal, né? Então aqui agora, dando sequência, nós temos o Ceratossauro, que também recebeu uma skin minha, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, bonitinho, já vai carregar, esperar um pouco aí, ó, olha só que legal, dá pra botar um verdezinho, claro que eles vão atualizando, então algumas coisinhas podem mudar ao decorrer do tempo, por enquanto, nessa atualização é assim, ou pode não mudar nada também, ó, eu não lembrava desse preto, acho que eles adicionaram há pouco tempo também, vocês podem ver, opa, feroz aí, né, galera, feroz, vocês podem ver as outras variantes da minha skin, bem legal também, né, muito da hora, como eu disse aqui, ó, não tem mais espécie pra gente seguir, infelizmente é só essa aqui mesmo, e no modo female da nossa skin, nós temos um vermelhinho, também, ó, bem legal, o próximo então aqui é o Sucumimos, que também tem uma skin minha, que é essa aqui, já vai aparecer pra vocês, eu vou colocar o modo macho aqui pra vocês verem, ele tem mais detalhe, olha só, ela começa assim, padrão mesmo, mas você pode modificar, deixar ela bem legalzita, mais legal do que já é, olha só, e também tem o modo fêmea, que eu, na verdade, na minha opinião, eu curti mais o modo fêmea, olha aqui, ó, o padrão dela já é bem bonito, mas você pode modificar, deixar bem mais legal também, ó, em relação ao Daspletossauro, ainda só tem também uma espécie, vocês podem ver uma coisa bem interessante aqui, ó, tem outros youtubers e também comunidade, que são parte da parceria, eles também, vocês podem comprar deles aqui, por exemplo, aqui, ó, do Pangeia, é legalzinho do Pangeia, galera, gostei, gostei, gostei bastante dessa aqui também, ó, é do Teutonic, bem da hora, bem legal, olha só, ele tem um vermelhão aqui, ó, chamativo, muito legal, e aqui nós temos, então, o Latenivenatrix, ele é um dos dinossauros que irá receber uma skininha, por enquanto ele não recebeu, não tá feito, eu falei que tinha dois dinossauros que não tinham recebido, é o Latenivenatrix e o Stegosaurus, depois eu vou mostrar algumas skins do Stego que eu gostei, aliás, e aqui do Lateniva tem várias da hora também, ó, como vocês podem ver, bom, enfim, vocês podem ver aqui algumas skins bem legais, e agora nós temos, né, o nosso Metracantossauros, Metracantossauros, dinossauro bem bonitito, eu só não acho que ele ficou muito parecido com a realidade, mas ele é legalzinho, sim, é bem bonito, você pode ver aqui a variante do macho e fêmea, essa aqui não é tão chamativa, até porque o macho, ele tem que ser chamativo, tanto pra hora de amedrontar na hora da batalha, ou quanto também pra chamar a atenção da fêmea, então ele consequentemente tem essas cores mais chamativas, né, a fêmea não tem tanto aqui quanto o macho, olha só o macho, ó, tem umas cores bem vibrantes, né, e nós temos também por último agora o Konk, que aliás, adicionaram essa skin, é bem nova, ó, não tinha visto ela ainda, muito legal, galera, deixa eu carregar, aí, ó, perfeito, daorinha, galera, daorinha, vou botar aqui a fêmea pra vocês verem, olha só, muito legal, galera, muito legal, e aí finaliza então os nossos carnívoros, vamos agora para os herbívoros, olha só herbívoro aqui, herbívoro nós temos o Lambiosauro com as suas três variantes, é o único que tem as três variantes dos herbívoros, assim como o Molossauro dos carnívoros, e aqui vocês podem ver já essa skin que eu achei muito legal do Bill War, olha só, vocês sabem que eu sou meio fanático por azul, né, então, essa skin aqui me chamou bastante atenção, gostei bastante do Bill War, provavelmente eu vou comprar ela, olha só, bem legalzinha, galera, bem legalzinha. Das três variantes eu mais curti essa aqui, o Lambay, eu achei ela, tipo, ele meio magrinho, mas eu curti bastante esse topetinho dele, chama muita atenção, você pode ver que é bem menor que o dos outros, essa aqui é bem maior que o dos outros, né, até esse aqui é bem pequenininho, foi que eu não curti tanto esse aqui, mas é legal também. Agora nós temos o Camp, olha só, o Campito, do Camp eu gostei dessa vermelha, olha só, bem legal, infelizmente também, né, não tem como escolher outra espécie, como eu já falei antes, e olha só, bonitinho, né, bonitinho. Depois nós temos o Estiraco com a sua bela skin azul, galera, não tem, galera, não tem, não tem, aqui é skin azul dominante, muito legal também, nós temos aqui o Estrutiumimos, do Estrutiumimos tem várias legais, não tem uma favorita em si, acho que eu curti bastante essa aqui, e essa aqui, não, não, essa aqui também, ó, eu achei legalzinha. E aí temos então o Stegossauro, o Stegossauro basicamente, você pode ver que ele tem várias skins, aliás, mas eu gostei bastante dessa aqui, do Walking Dinosaur, bem legal, aliás, a nossa skin, que vai vir para o Stegossauro, é bem parecida com a dele, só que tem uma diferença, aqui tem umas, tipo, uns desenhos em cima nas placas, e também tem umas cicatrizes aqui, muito legal, vocês vão ver quando lançar. E depois, por último, nós temos então o Barsboldia, que é o dinossauro novo, é o dinossauro vaca, por que eu digo dinossauro vaca? Porque olha essa skin, é muito igual, as skins todas desse dinossauro são muito parecidas com uma vaquinha, galera, sério, na moral. E eu curti bastante até, eu vou deixar passando uma gameplay aí agora, com um pouquinho mostrando o Barsboldia, e também eu vou mostrar depois uma do Conca, até para vocês verem como é que está funcionando as gameplays, como é que vai ser a gameplay com esses dinossauros, bem legal, né, vocês podem ver a movimentação deles, eu vou deixar aí passando agora então, e aí depois eu comento um pouquinho mais sobre. O Barsboldia Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.